Olá pessoal, o canal Paulo 1419 traz o quarto vídeo da série Produtos Notáveis. Neste vídeo nós vamos abordar o nosso quarto caso que é o produto da forma X mais P, X mais Q. Ok? Vejamos. Produto da forma X mais P, X mais Q. E por que P e Q? Porque no caso aqui, o primeiro termo deste fator é igual ao primeiro termo deste. O segundo termo é diferente do segundo termo do outro fator. Por isso uma letra P e a outra Q. Vamos multiplicar aplicando a propriedade distributiva e vamos ver no que é que vai resultar. Então, tenho aqui X vezes X, X ao quadrado. Mais por mais dá mais. X vezes Q, QX ou XQ. Tanto faz. P vezes X, PX. PX. E finalmente, P vezes Q, PQ. Então, mais PQ. Ora, esses termos aqui, esses dois termos, QX mais PX, eu posso escrever da seguinte forma. Eu posso escrever colocando esse fator comum em evidência aqui, que é X. Então, colocando X em evidência, eu vou ter aqui Q mais P. Então, por quê? Se eu multiplicar aqui, ele volta a ser QX. Se eu multiplicar, ele volta a ser PX. Então, eu posso escrever esses dois termos aqui, dessa forma. Mais PQ. Então, somente dando uma arrumada aqui na fórmula, Eu tenho o quê? X ao quadrado, mais... Vou arrumar aqui, coloquei esse fator aqui, vou trocar a posição. Vai ficar aqui, vou botar P mais Q. Só para efeito de organização. P mais Q vezes X, mais PQ. Então, eu sei que toda vez agora que eu tiver o produto da forma X mais P, X mais Q, Eu não vou precisar mais fazer essas multiplicações todas. Não vou precisar mais fazer esse processo todo, Se eu sei que, no final, eu vou encontrar o quadrado do primeiro termo. Chamando esse aqui de primeiro, ó. Primeiro termo. Mais a soma dos últimos, ó. A soma dos últimos. Vezes o primeiro. Mais o produto dos últimos. Pronto. Então, repetindo aqui, ó. Eu tenho o quadrado do primeiro, mais a soma. Então, no meio eu tenho a soma. A soma. E no final, o produto de P e Q. Quer dizer, dos últimos. No segundo termo. Então, vamos ver, na prática, como é que isso funciona. Então, vejamos aqui esses dois exemplos. Eu tenho aqui o produto Y mais 7 vezes Y mais 8. Então, nesse caso aqui, ó. Como é que eu vou identificar que é um produto da forma X mais P, X mais Q? Veja que o primeiro termo é igual ao primeiro termo desse, mas o segundo termo é diferente. Então, nós vimos aqui, ó. Como está escrito aqui na fórmula, ó. Que eu tenho aqui, no caso, é o quadrado do primeiro. Mais a soma dos últimos, ó. A soma dos segundos. A soma dos últimos. 7 mais 8, vezes o primeiro, mais o produto dos últimos. 7 vezes 8. Então, no caso aqui, eu tenho Y no ao quadrado, mais 8 mais 7, 15. Y mais 7, vezes 8, 56. Então, no caso aqui, eu tenho Y no ao quadrado, mais 15Y, mais 56. Fácil, né? Vamos ver aqui o exemplo B. O primeiro termo, igual ao primeiro termo, porém o segundo, diferente do segundo. Então, vamos tentar fazer isso aqui, aplicando diretamente a fórmula. Que essa é a função da utilização das fórmulas de produtos notáveis. Você vai direto para a resposta. Então, não precisa ficar fazendo multiplicações. Então, no caso aqui, ó. O quadrado do primeiro. X a sexta. Agora, a soma dos últimos, vezes o primeiro. Então, somando aqui, vai ficar menos 4 mais 7. Vai ser mais 3. A soma dos últimos. Mais 3, vezes o primeiro. Mais o produto dos últimos. Mais por menos, dá menos. Porque agora é produto. 7 vezes 4, 28. Então, veja que eu fui direto aqui, ó. O quadrado do primeiro, mais a soma dos últimos, vezes o primeiro, mais o produto dos últimos. Ou seja, no meio a soma, no final o produto. Então, veja que é muito simples, muito fácil. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, se inscreva no canal e aguarde os próximos vídeos. Um abraço, até a próxima, tchau. Vai estudar, Paulo 14, 19. O seu canal de matemática está online para ajudar. Vai estudar, vai estudar, vai estudar, Paulo 14, 19. O que você tem que fazer, é só clicar para se inscrever. Vai estudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.